Muita gente tem vindo me perguntar lá no Instagram o que eu achei sobre o capitão, essa inserção do Cartola FC em 2018 de adicionar um capitão ao time com a pontuação dobrada. Cara, eu achei bacana, embora muita gente aí esteja contra essa escolha do Cartola FC, até por esperarem aí um banco de reservas, acho que essa novidade o Cartola vai deixar para os próximos anos. Eu achei bacana a escolha de pôr um capitão no game e eu vou dizer a vocês o porquê. Às vezes a gente está em alguma disputa com algum amigo nosso em alguma liga ou até com alguém que a gente não conhece em uma liga qualquer que a gente participa e a gente acaba ficando um pouco para trás por algumas escolhas erradas em algumas rodadas e essa distância às vezes fica um pouco longa e fica difícil de buscar. Eu acho que com a inserção do capitão, isso pode variar bastante em uma relação uma rodada para outra. A distância, a diferença de posições nas ligas, nas coisas que a gente disputa, ela pode ser, às vezes parece ser longa, mas talvez não seja por causa do capitão. De repente o seu adversário faz uma escolha errada de um capitão, um cara que negativa e você faz uma escolha bacana, uma escolha boa, você até se aproxima ou passa dele. Assim como pode acontecer o contrário. Então eu acho que a escolha do capitão aí pelo Cartola FC, pela inserção desse novo, vamos dizer assim, esse novo sistema de pontuação de pôr um cara valendo dobrado, vai ser legal para botar fogo no game, sabe? Vai ser bacana para deixar nossas disputas cada vez mais engajadas. Será que eu ponho tal cara de capitão ou tal cara e de repente o meu cara vai pontuar bem, mas se eu arriscar naquele de lá que pode fazer dois, três gols na rodada, será que não vai ser melhor? Eu acho que vai ser sempre, é mais um algo a mais, um tempero a mais no nosso game aí de 2018. Então gente, essa é a minha humilde opinião sobre a inserção desse capitão. Vocês aí estão totalmente abertos a poder comentar aí embaixo, falar o que vocês acham dessa nova escolha. Inclusive vocês que acompanham aí o Superdicas há bastante tempo, é bacana a gente sempre discutir essas coisas porque é muito legal essa interação com o público, sabe? Inclusive o Léo, que faz o Superdicas junto comigo, ele inicialmente é contra a escolha do capitão. Ele não curtiu, tem um vídeo dele aí que ele está falando, que ele fala sobre isso, que ele precisa esperar que o Cartola aconteça com o capitão, que os jogos aconteçam para ver se vai ser uma aceitação boa para ele ou não. Eu já, de bate pronto, já aprovo, gostei e curti demais. Então é isso, gente. Estejam à vontade aí para acompanhar a gente lá no Instagram e para acompanhar a gente aqui também. Quem não é inscrito, é se inscrever no nosso canal, comentar o que vocês acharam aí sobre essa nova escolha do Cartola FC e inserir o capitão em 2018. Tá bom, minha galera? Valeu, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.